São aproximadamente 80 caixas com 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Uma carga avaliada em cerca de 2 milhões de reais. A mercadoria está nesta carreta com placa de barangá no Paraná. O veículo foi levado para o pátio da Polícia Rodoviária Federal em Itumbiara. A apreensão foi feita numa fiscalização da Receita Federal entre as BR-153 e 452. O fisco deu ordem de parada para ele no trevo ali próximo à trevo de acesso a 452. O veículo não parou, o motorista saiu correndo. Eles acionaram a gente, a gente chegou lá junto com eles, verificando que era uma carga de cigarro, que é contrabando. O motorista que fugiu ainda não foi localizado. A PRF está verificando a situação da carreta. A documentação, aparentemente, está em ordem. A gente vai pedir uma perícia nele, mas aparentemente está em ordem. Os cigarros paraguaios, que estão em venda proibido no Brasil, seriam levados provavelmente para Goiânia. Lá deveriam ser vendidos clandestinamente. Agora o veículo e a carga vão para a capital goiana, só que para a Receita Federal. O cigarro é proibido, a importação não pode entrar no Brasil, vai ser incinerado.